Oi, galera! Vocês, estão gostando, dos conteúdos? Deixe seu joinha, para nós publicar diversos, outros conteúdos, vamos lá! Rodolfo mostra carro de 270 mil reais e fãs pedem, me dá uma carona? Goiás News, notícias, sem mais delongas, vamos lá, tá podendo! O sertanejo e ex-BBB Rodolfo Mattaus, dupla com Israel, mostrou um de seus carrões nas redes sociais. Desta vez, ele desfilou ao lado de uma BMW Série 3 Sport que, de acordo com o site da marca, pode custar em sua versão mais básica 267 mil reais. Rodolfo só utilizou um emoji na legenda, mas bastou para que recebesse muitos elogios, inclusive de amigos famosos, como Lipe Ribeiro, que o chamou de muso. Durante o BBB21, Rodolfo chegou a falar algumas vezes o quanto é apaixonado por automobilismo e entregou que possui mais de um carrão em sua garagem. Inscreva-se no canal para receber nossos vídeos, deixe seu like, compartilhe com amigos, ative as notificações. Até a próxima!